Você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murilo Azevedo, fonte do funk A pedido do Mano DJ, olha só, vê se presta atenção, ao vivão, na hora, eu mesmo, lecão, aê Mano DJ Mano DJ brotou hein, aê, é o Mano DJ porra, caralho Com toda sensualidade que o Mano DJ mais gosta, a novinha vai Certinho na piroca, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa A novinha vai certinho na piroca, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente Vem menina, vem menina Puta culo tá louco mulher, Mano DJ é brabo mulher Kika, kika, kika em cima de mim Kika, kika em cima de mim É o lecão, Mano DJ, que tá mandando pra ela É o lecão e o Mano DJ, que tá mandando pra ela Eu vou passar, vou roçar O pau O pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar O pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar Então vem por cima de mim Me deixa louquinho Você toda nua Vai dizer que não gosta Dessa fantasia De fuder na rua Olha pra lua e vê como é bom Olha as estrelas e vê como é bom Fuder no brilho da lua Hoje minha pica é sua Olha pra lua e vê como é bom Olha as estrelas e vê como é bom Fuder no brilho da lua Hoje minha pica é sua Então vem Para na frente do Mano DJ Faz um favor que eu te pago depois Para na frente do Mano DJ Faz um favor que eu te pago depois Joga a bunda Joga a bunda Onde tem bebida? Onde tem menininho? Mano DJ toca Putaria rola Putaria rola Onde tem bebida? Onde tem menininho? Mano DJ toca, putaria rola, putaria rola Pega a visão que o bagulho é bolado, pega a visão que o bagulho é bolado Pega a visão que o bagulho é bolado, esse é o mano DJ, respeita que o cara é bravo Porra, Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro, junto da favela, é a fonte do funk, porra É o treo, bicho